Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar aqui trazendo mais um vídeo aqui, e hoje eu vou estar aqui trazendo mais um vídeo aqui, e vou deixar o link aqui no Roblox. Então já vai deixando o seu like, se quiser ver no canal, se quiser ver no vídeo, compartilhe o vídeo para todos os seus interesses, porque o seu Facebook é para todos os seus amigos. Eu vou começar aqui e compartilhe até. Vamos começar aqui, galera, 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 galera. É certo, vocês viram a maniação. Ih, eu consegui pegar de cara, cara. Ih, que é raro. Não é era. Se eu errar, não é era. Se eu errar, já era, gente. Se eu errar, já era, gente. Eu tenho que saber o que o Marroco está só. Ele é... Eu quero dar uma nota. Eu quero dar uma nota. Ui, não vou salvar muito. Eu não vou nem estar. Tá, vou parar. Vou mostrar... Ok, ok. Quase dois. Não, não estou com medo. Estou com medo. Estou com medo. Estou com medo, espera. Estou com medo, espera. Mas como o Marroco já é assim? E a minha vez. Não tem nada ele vem. Sério, eu tô com muito medo hoje, eu tô com muito medo Sério, na real, tô com medo Erraquei, erraquei, eu tô errajando Eu errei Eu não errei E eu hackei, meu Deus, eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Eu errei Tá, agora eu vou procurar outro computador A pior hora é quando o Maricão vai na foto Eu errei Eu errei Gente, gente Eu errei 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 Eu vou fazer um chat mesmo Ah, não sei o que ela aqui O que eu tenho que fazer aqui? É um perlon O que você acha que eu quero? Me pera mais Por favor Eu te pago 10 mil Eu te pago Cara, eu te pago meu robô Eu tenho Youtube Parece que ele tá aqui O que é mais bonito? Parece muito lindo Oh, não! O que é? O que é? O que é? Eu não quero ficar Eu vou mudar O que é? Opa! O que é? O que é? O que é? Ah, eu já estou nos dois juntos Para que eu peguei Como aí? Quanto que custa essa... Tem aqui Eu tenho Eu tenho um... É... É... Ah, eu tenho esse daqui, ó Eu tenho esse daqui Ah, não, gente É... É de... É de... Não, gente Tem aqui É de... Ah, não tem ele Muito... O único que eu tenho Que é... 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 Eu quei pouco estou com detach Ai olha só aqui CarFOina... Mas não aparece Não porque qualquer legitimate Quer dizer tem quadros aqui Ou diente que eu comigo Ou o do sedate aqui é em comigo Só para comer mesmo Ou o do sedate aqui Eu não sei Como sabe abuse Eu tenho um nível 11, vocês estão ali. A mão no escone é muito melhor. Como é? Eu tenho um... Olha que maneiro! Vamos ver o concreto com o escone? Olha ali. Nossa! O inventário já ficou maneiro e imagina como vai ficar. Isso daqui não dá de exemplo. É de exemplo! Para que que você ganha seu robô com uma renda? Eu tenho que fazer isso aí, né? Tá, deixa eu parar de testar aqui. Ah, não dá pra ver. Ah, mas deve ter ficado maneiro, né? Deve combinar. E de novo, vamos amajar o saco do seu idioma. Demora um pouco. Isso não é assim. Ai! Não tem um perigo, tá? Para isso aí. Dá pra parar de cair, cara? Dá pra parar de cair, cara? Ó, agora eu sou meio de primeira pessoa. Não vou de raiz de cara. Eu não vou de raiz de cara mesmo. Tá, vou de raiz de cara mesmo. Por que que raiz de cara mesmo? Não vou de raiz de cara mesmo, tá? Não vou de raiz de cara mesmo. É, não vou de raiz de cara mesmo. Só vai de cara mesmo. Para, para! Sacos! a gente vai fazer um comece que é um copo de Dania eu tenho um copo de carros eu tenho um copo do vídeo o meu querido é um copo de carros e não precisa de resídução e 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 Não tem que fazer um saco. Não dá pra fazer nada. Não dá pra cagar. É nada. Por que ele bota no fome? Não tem bicho. Parece que ele só não manda no jesuinho. Não. Eu sou um animal. 7 minutos ainda. E o cara não achou. É mais fácil. Não é. Ele acordou. Ah. Marretou. Não vai pegar. Não vai pegar. Ele é bicho. Claro que ele vai ter as coisas. E... Na real eu vou... Atalisa. Atalisa. Atalisa vou. Atalisa. Eu vou atalisa. Não, não, não. Não denuncia. Eu vou. Como já não sei o que é? É mesmo? Nada Só violência Que jogador Bate no jogo a ver 5 E aí não derrubou 5 bilhões Estava em 4 milhões E eu vou 5 mil Saca Tem bolinhas 10 bloqueadas E eu tava ligado a bolinha E nem isso agora né Eu já vi isso agora Eu já vi a menina Eu já vi até doer Eu já vi isso Eu já vi isso agora Eu já vi isso Tá aí vamos fazer uma partida Porque eu jogo algum Eu já vi isso Eu já vi isso Eu já vi isso Vambora Eu já vi isso Ai tá morrendo Tá morrendo ninguém Ela não morreu ninguém Ela não morreu ninguém não Ela não morreu não Não morreu ninguém Não morreu ninguém Olha eu já vi isso o o o o o o É o tipo que faço aqui. É o tipo que faço aqui, é me hoja de fazer. Tomem, ate com a minha rainha do quadro. Tomem que paço aqui nós aqui nós vamos. Tomem que fazer aqui. Tá, vou entrar em qualquer momento Tá aqui do que? É isso, né? Eu sei que é recente Eu vou ficar com esse jeito agora É, é isso Pô, não pode nem me lembrar Falta um computador Vamos esperar Vamos esperar Ah mano, a gente matou imola Nossa É um computador Ah, é fácil na casa Ok, então eu vou ficar feliz Essa é a dica A gente vai ficar A mais é rapidinho Por que tal ela tá aqui ainda? Pode pular? Ela tá pulando! O que é o meu ratão? Aqui ó, eu já não sou o ratão Aí, foi jateado, agora vai chegar a hora de não ir Ih, saiu do tronco Não faz sentido Ah, ela saiu do jogo, olha aqui, olha ela não sabe perder É... É da raiva Agora todo mundo tá lá, vazio, vazio Todo mundo vai ser diferente Na hora que eu chegue certo Aí todo mundo tá... E o grave, gente? Eu vou falar que eu tô gravando Só pra eu não começar a me ligar Tô gravando Eu... Eu... Tô... A hora Tô... 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 Tô gravando, perdeu a hora Já tô no final, ok? Tô... Tô... Tô, bê... Tô... 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 Tô, tê, 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 tê Tô... Eu não sei Um, 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 um google Ainda mais Lesbote tranquilinho Eu ganhei Que isso cara, 7 votos? 8 É Schedel É 2 mag Gente Que isso Eu sou google Vou ligar por pensar google Ok, eu não posso gravar. Ainda bem que eu sou survival. Eu não quero o... Tá, vamos procurar o... Gente, Guilherme que é o... O... Guilherme é muito ruim. Eu espero que ele não saia. Ela só... Não, não, não. Virei. Branca aqui. Eu tenho uma vida negra. Que medo, cara. Que medo. Que... Essa é a taula. Eu vou virar. Isso é fininho. Isso é nível 3. Vamos tá bom. Claro. Eu vou pegar ela. Mas já fica a minha página aqui. Parece que tá mais... Ingerado. Mas é de 3. Aí ele vai lá atrás. E... Vem aqui. Eu peço pelo menos como é que ele vê. Então já fica a minha página aqui. Essas coisas. Vamos te fazer. Guilherme vai vir aqui, gente. Hum, cara. Duque do tipo de grande. Eu vou cria. Matar morre. Eu não sei. Eu nem sei se ele vai ver. Sério. Ele não serve nem a minha página aqui. É se ele vai ver mesmo. Esse que é... Gente... É só não vai ver não. Aí ele vem. Sério, gente. Ele vai ver. Ai... Já parece. Eu sou agora o meu pai, a minha pessoa, eu sei que eu estou falando. Eu vou passar por lá em uma palestra, eu vou passar a lá um... E a série aqui, eu vou passar para o meu pai, eu vou passar por aí em... Eu vou passar por lá, um... Um dia que eu vou passar por aí Eu vou passar por aí MMMV E aí vai, 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 vai Não! Deixa eu continuar Vamos na parte, tá quase E a linha vai me salvar, ok E o Dan vai vir no primeiro, ele sempre vai no primeiro Vai aparecer no primeiro Eu não sei sei Agora corre, parece que ele é a estagina Vai passar pelo bracismo, ele não passa, ele pode Vai passar pelo bracismo, vai passar pelo bracismo Eu não ouvi Eu não ouvi, eu não ouvi Eu vi ele, eu acho Eu sei vindo, eu não sei se eu vi ele Outro computador já Pou, claro, aí, porque eu não estou ali Aí, Guilherme, segura essa, cara Tu vai te tocar na bunda Passar na bunda Tá, a primeira é que eu fiz o verdadeiro É o primeiro que eu fiz o verdadeiro Tá? Quatro, quinte, quinte, quinte de mil É o que eu fiz Ai, cara, tô bem quietinho, tô com a mão da boca, tô com a mão da boca. Ai, cara, tô com isso mesmo, olha a história do Guilherme, gente. Tá, acabou com os sabores, o Guilherme recebe uma reação fácil. Essa aqui já tá hackeada na outra... Olha que risco hackeado ali. Pode entrar! Não sei quem bateu, mas... Não é, cara! É meu! Não! Guilherme! Não! Guilherme! Não! Guilherme! Não! Guilherme! Não! Guilherme! Guilherme! Guilherme tá segurando a minha bunda, tá? Não! 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 Guilherme! Não! Eu sou teu amigo, cara! Me dá uma teintura? Obrigada! Guilherme é incrível! Eu vou... Olha o Guilherme! Ui! Isso! Valeu! Agora corre! O Guilherme vai vir! O Guilherme vai vir! Pessoal! Guilherme quer me matar mesmo! O Guilherme me odeia! Guilherme me odeia! Mano! Pra lá! Vá sim! Pela! Eu vou... Eu não... Eu vou... Não! Eu vou... Pela! Mano, eu falo. Ele é um animal, cara. Pô, mano, que mulher é no controle dele. Nossa, que menino esperto! Vamos hackear, vamos hackear. Ai, já hackeou! Na hora que a... Não, não hackeou, não. Para de ver se eu só perdi você! Vai pro outro, Guilherme! Vai! Eu tô falando isso! Eu tô com o Guilherme mesmo, eu tô com o Guilherme mesmo. Ele nunca deu mais isso que Guilherme. É verdade, Guilherme. Cara, eu vou ficar clicando toda hora que eu errei com ele. Se Guilherme tá fazendo isso. Eu tava pensando ele, ele já tá rachado, eu já tô... Ah, não! Guilherme. Eu tô com o Guilherme. Eu tô com o Guilherme. Não, tá me sentindo. Ele me viu! Ah! Que salvo! Ai, eu não vou! Desculpa, Guilherme. Mas é o acessório. Duque! Olha só as minhas... Jum... Vai, vai! E que ela já quer contar bem, tá já? Isso, dá pra saber que eu já agradeço. Não tá bem. Falta o... Desculpa, aqui. Tá perto aqui. Eu não perdi comigo, sabe? Eu não perdi comigo, sabe? Eu não perdi comigo, eu perdi. Ah, que saco! Então gente, essa foi a diversidade que vocês tenham gostado. Deixem-me no canal, que vocês tenham gostado. Então é isso e tal.